E aí, aqui é o Leo e nesse vídeo quero mostrar pra vocês como passar fotos do seu celular para um pendrive. O que acontece? O celular não tem entrada direto para pendrive, a não ser que o seu pendrive seja daqueles mais atuais que tenha dois plugues, tem um plugue USB maior, normal, e tem um plugue USB menor, micro USB USB-C. Caso seja nesse estilo, você só pluga aqui direto e aí você faz o segundo procedimento que eu vou mostrar no vídeo, tá? Bem simples. Porém, é difícil ter esse pendrive. O que você precisa, então, é de um cabo OTG micro USB ou USB-C, tá? Eu recomendo aqui no AliExpress, que é super baratinho, ultimamente no AliExpress está vindo bem rápido, inclusive tem estoque até no Brasil. R$2,00 com estoque no Brasil, então vem rapidinho, uma semana ou menos, está na sua casa. Eu vou deixar o link aí embaixo do AliExpress para vocês aproveitarem e comprarem o OTG USB-C ou micro USB. No caso aqui, eu vou deixar a busca para vocês de micro USB e a busca de USB-C, então basta clicar e escolher, tá? Então vamos ver que você tem um celular aí que é micro USB, então você clica aqui no OTG micro USB, tá vendo? Aqui é micro USB e aqui o USB normal para você poder plugar um pendrive ou um teclado, né? É muito barato, mas o frete fica R$10,00, né? Vai chegar dia 31 de agosto, eu estou gravando isso aqui no dia 25, então chega bem rápido, beleza? Então você compra aí o adaptador. Comprou o adaptador? A gente vai acessar a Play Store. Como falei, esse é o segundo procedimento. Para quem já tem o adaptador, né? Então já vem direto para esse segundo procedimento. Você vai procurar pelo gerenciador de arquivos da Xiaomi, que é esse app aqui que eu deixei aberto, tá? File Manager by Xiaomi. Basta você digitar aqui na Play Store gerenciador de arquivos. Ele já mostra aqui o da Xiaomi aqui embaixo, ó. Ou você digita gerenciador de arquivos na frente Xiaomi. Vou deixar o link aí embaixo para vocês baixarem também. Mas basicamente é só procurar por esse app. Clicou em Abrir, tá? Ele dá a opção aqui no tema escuro e tal. Aqui em cima ele vai dar as pastas segmentadas, tá? Mas isso não interessa para a gente, a gente quer navegar por todas as pastas. Então você clica aqui em cima nesse canizinho da pasta. Clicou aqui, você vai procurar pela pasta de fotos do seu celular. Como padrão é essa pasta aqui, DCIM, tá? E aí você vem em Câmera, beleza? Eu só tenho alguns vídeos aqui, vou selecionar, por exemplo, só esse vídeo aqui, ok? Aqui embaixo eu vou ter a opção mais, então vou clicar nessa opção e vou clicar em copiar. Quando eu clico em copiar, automaticamente ele já vai mostrar aqui o cartão de memória ou, no caso, o pendrive que eu quero passar essa foto ou esse vídeo. Então basta eu clicar que automaticamente o vídeo vai ser copiado, vai ser enviado para o seu pendrive. Simples assim. O segredo não é nem o app, né? É realmente você ter o dispositivo para poder passar o arquivo. Mas, recomendo esse app porque ele é muito fácil de usar, muito prático. Tem alguns outros apps, gerenciadores de arquivos que são mais complexos. E esse aqui é totalmente graça, não tem propaganda e fácil de usar, beleza? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva. Fico por aqui e até o próximo vídeo. E aí